Olá, vamos selecionar voar em imagens aéreas, terceiro acesso de águas claras, via terra, drone filmar obras. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Terceiro acesso de águas claras, via terrestre. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo na descrição. Vamos passar. Você já andou aqui por terceiro acesso de águas claras? Só falta sinalizar as vias horizontais e verticais. Meus fios instalados, pavimentação asfáltica pronto. Nossa, eu não vi aí. E vamos dar uma olhada. Lado direito, parque ecológico de águas claras. Lado direito, parque ecológico de águas claras. Lado esquerdo, monte de chakras. Plantações de ótico grangeiro, etc. É a primeira vez que a gente está fazendo esse acesso. Aliás, desculpe, segunda. Quando nós quase perdemos a nossa aeronave, tivemos que fazer esse percurso também. Tem um monte de gente fazendo caminhada, andando de bicicleta. Depois tem ciclovia aqui do lado desse alambrado. E o alambrado tem cheio de alguns locais. Tem algumas passagens para você entrar nesse parque ecológico de águas claras. Percebe que o trecho não é tão longo assim, né? Olha, esse aí é o novo acampamento barra canteiro de obras da obra do... Aqui, vamos chegar até próximo ao córrego. Para ver como está a famosa ponte. Está vendo essas manilhas de 2,40m? Tem um monte aqui. Bom, vamos andar para onde o veículo consegue ir. E vou mostrar os detalhes para vocês dessa obra aí. Ó, esse aqui é o córrego. Você pode ver que o fundo do córrego já está com as britas grossas. Foi aí, ó. E aí, olha lá. Galerias. Olha só. Provavelmente não vai ter mais pontes. Provavelmente serão instaladas essas galerias para fazer o acesso, o terceiro acesso de águas claras. Comente abaixo da descrição o que você acha. É melhor uma ponte ou melhor galeria? Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como... As obras do túnel de Centro de Itavatinga. As obras do Avenida Hélio Prates. Viaduto Recanto das Emas inauguradas. Parte de baixo, falta parte de cima. O acesso recanto para Riacho. Viaduto do Riacho Fundo 1. Olha a retroescavadeira aí. Olha o canteiro de obra aí. Uma tenda de obras. Olha o guindaste aí para içar. Essas manilhas 2,40 metros. Essa chaca do lado foi onde a nossa aeronave assentou aí, ó. Agora vamos para... Vamos prosseguir. É... Obras do Viaduto Itapuão Paramanoá. Obras do Itapuão Parque. Obras do Sobradinho. Viaduto Sobradinho. E obras também do DF-001, trecho 25 e 27. Caso queira sugerir alguma obra, se der, faremos para vocês. Inclusive essa chacra aí, a gente pensou que era uma... Pesicultura, a criação de camarão. Não é nada. É particular. Ó. Essa parte aqui, você vê que tem um retorno. Ó. Retorno que vem... Quem vem da entrada, né. E PTG para cá. E mais na frente, o retorno inverso. Que é daqui para voltar para... Ter acesso lá em águas claras. Essa área do lado esquerdo, é... A bacia de retenção. Olha, ainda tem resto de manilha aí. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe na sua rede social e no WhatsApp. Dê like ou dislike se você gostou ou não do vídeo. Ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão. Ó. Essa é a saída... Para a EPTG. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto